Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Relógio Amaldiçoado Era uma noite sombria, com o vento ivando e a chuva batendo nas janelas da antiga mansão abandonada. Dentro da mansão, um relógio antigo pendia na parede, parado no tempo, como se tivesse sido esquecido por séculos. A mansão era conhecida na cidade como a Casa dos Horrores, e ninguém se atrevia a se aproximar dela após o anoitecer. Dizia-se que a casa era amaldiçoada e que o relógio era a chave para desvendar seu mistério. Um grupo de jovens intrépidos, desafiando o senso comum, decidiu investigar a mansão. Eles acreditavam que descobrir o segredo do relógio amaldiçoado traria fama e fortuna. Quando entraram na mansão, a escuridão era sufocante, e o cheiro de mofo impregnava o ar. O relógio no corredor principal estava parado às 3 horas e 33 minutos da manhã. Ao tocar no relógio, um dos jovens, Lisa, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O relógio começou a tic-tac-ear, como se tivesse ganhado vida. De repente, as portas se fecharam com um estrondo ensurdecedor, trancando os jovens dentro da mansão. O relógio continuava a tic-tac-ear, agora mais rápido. O grupo estava preso, e o medo começou a se instalar. Eles sabiam que algo terrível estava acontecendo. Tentaram quebrar as portas, mas foi em vão. O relógio continuava a acelerar seu tic-tac, e as paredes pareciam vibrar em resposta. Uma sensação de desespero se apoderou de todos. Então, uma voz ecoou na escuridão, sussurrando palavras ininteligíveis. As velas se acenderam sozinhas, revelando sombras dançantes nas paredes. Os jovens, trêmulos, perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles se aproximaram do relógio, cujos ponteiros se moviam freneticamente. De repente, o relógio parou, marcando a meia-noite. O silêncio se instalou na mansão, e os jovens sentiram um calafrio ainda mais intenso. Uma figura sombria emergiu das sombras. Era um homem vestido com roupas antigas, o rosto marcado por rubas profundas e olhos vazios como o abismo. O homem revelou que era o antigo proprietário da mansão, condenado a vagar eternamente devido à maldição do relógio. Ele contou aos jovens a história macabra por trás da maldição. Há muitos anos, ele havia acometido um terrível assassinato naquela mansão e usado o relógio para ocultar seu crime. A maldição do relógio estava ligada à sua alma, condenando-a a nunca encontrar a paz enquanto o relógio continuasse a funcionar. Os jovens estavam apavorados e perceberam que a única maneira de sair daquela mansão era quebrar a maldição do relógio. O homem implorou por sua ajuda. Determinados a escapar, os jovens concordaram em ajudar. O relógio, no entanto, não estava disposto a liberar sua presa tão facilmente. Eles seguiram as instruções do homem e procuraram objetos específicos pela mansão, objetos que estavam relacionados ao crime que ele havia cometido. À medida que coletavam os objetos e os entregavam ao homem, o relógio emitia sons horríveis, como se estivesse agonizando. A cada objeto entregue, o relógio retrocedia no tempo, mostrando cenas perturbadoras do assassinato que havia ocorrido naquela mansão. Os jovens sentiram uma pressão terrível, mas continuaram sua busca desesperada pelos objetos restantes. Quando finalmente encontraram o último objeto, o relógio parou de emitir sons e os ponteiros voltaram a se mover lentamente. A mansão começou a tremer, e os jovens sabiam que a maldição estava sendo quebrada. O homem agradeceu a eles com um sorriso melancólico antes de desaparecer nas sombras. As portas da mansão se abriram, e os jovens saíram apressados, aliviados por terem sobrevivido à experiência aterrorizante. Eles perceberam que o relógio amaldiçoado não era apenas uma fonte de horror, mas também uma chave para a redenção da alma atormentada do assassino. Ao retornarem à cidade, decidiram nunca mais contar sua história a ninguém, pois sabiam que ninguém acreditaria nas horripilantes e misteriosas experiências que haviam vivido. A mansão permaneceu abandonada, um lugar assombrado que poucos ousavam se aproximar, e o relógio amaldiçoado continuou a guardar seu segredo obscuro. Os jovens continuaram suas vidas, mas sempre carregaram consigo as memórias daquela noite de terror e os sussurros da voz sobrenatural que ecoavam em seus sonhos. Passaram-se anos desde aquela noite fatídica, mas os segredos da mansão e o destino do relógio amaldiçoado continuavam a intrigar a todos que ouviam falar da história. Rumores diziam que a mansão ainda estava impregnada de energia sobrenatural, e alguns aventureiros corajosos tentaram investigar o mistério por si mesmos. Mas todos os que ousaram entrar na casa dos horrores nunca mais foram vistos, alimentando ainda mais a lenda sombria que a cercava. O relógio amaldiçoado permaneceu em seu lugar, tic-tac-eando incessantemente, como se estivesse esperando por novas vítimas que ousassem desvendar seus segredos. À medida que o tempo passava, a maldição parecia se fortalecer, e a mansão adquiria uma aura ainda mais sinistra e proibida. Os poucos que ainda se aventuravam a se aproximar da casa relatavam avistar sombras mórbidas nas janelas e ouvir os lamentos do homem condenado. A cidade, apesar de temer a mansão, não podia ignorar sua presença, e muitos se perguntavam se algum dia o mistério do relógio amaldiçoado seria finalmente resolvido. Enquanto as décadas passavam, a história da mansão e do relógio se tornou uma lenda local, passando de geração em geração como um aviso sombrio. Crianças cresceram ouvindo contos arrepiantes sobre a casa dos horrores, e os adultos lembravam com medo a noite em que um grupo de jovens ousou desafiar a maldição. Algumas pessoas acreditavam que o relógio era uma porta para o mundo dos mortos, enquanto outras viam-no como uma prisão para a alma do assassino. No entanto, ninguém conseguia explicar os estranhos fenômenos que ocorriam na mansão, e a verdade permanecia escondida nas sombras. Uma noite, muitos anos depois, um estudioso do sobrenatural decidiu investigar a mansão e o relógio amaldiçoado. Ele estava determinado a desvendar o mistério que intrigava a cidade há tanto tempo, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. O estudioso entrou na mansão com equipamentos de investigação paranormal, pronto para documentar qualquer evidência que pudesse encontrar. À medida que explorava os corredores escuros, sentia uma presença sobrenatural que o envolvia, como se a própria mansão estivesse viva. O relógio, agora coberto de poeira e teias de aranha, parecia observá-lo com olhos invisíveis, como se estivesse aguardando sua chegada. O estudioso começou a gravar as vozes sussurrantes e as imagens perturbadoras que captava com suas câmeras e gravadores. Ele descobriu pistas sobre a história do assassino e como ele havia usado o relógio para encobrir seu crime terrível. Conforme a noite avançava, o relógio começou a se agitar, seus ponteiros girando em uma dança frenética. O estudioso sentiu uma pressão crescente em seu peito e percebeu que estava correndo perigo. No entanto, sua curiosidade o impelia a continuar. De repente, a mansão tremeu com uma violência assustadora e o estudioso foi arremessado ao chão, perdendo a consciência. Quando acordou, ele estava em um lugar estranho, uma dimensão paralela onde o tempo parecia distorcido e as leis da física não se aplicavam. O estudioso percebeu que estava preso em uma realidade alternativa, uma prisão criada pela maldição do relógio amaldiçoado. Desesperado, ele começou a procurar uma maneira de escapar, mas cada corredor que explorava o levava a lugares ainda mais aterrorizantes. O estudioso encontrou outras almas perdidas naquela dimensão, pessoas que também haviam tentado desvendar o mistério do relógio. Juntos, eles formaram uma equipe improvável e começaram a investigar os segredos sombrios da dimensão paralela. Enquanto isso, na realidade normal, a mansão continuava a emanar uma energia sinistra e os rumores sobre o estudioso desaparecido aumentavam. A cidade estava dividida entre aqueles que acreditavam que ele havia enfrentado as consequências de sua curiosidade insensata e aqueles que acreditavam que ele ainda estava lá, preso na mansão amaldiçoada. Enquanto isso, na dimensão paralela, a equipe de almas perdidas descobriu que a única maneira de quebrar a maldição era reunir todos os objetos relacionados ao crime do assassino e colocá-los de volta no lugar certo. Cada objeto os levou a uma parte diferente da dimensão distorcida, onde enfrentaram horrores inimagináveis e desafios sobrenaturais. Finalmente, depois de muitos perigos e sacrifícios, a equipe conseguiu reunir todos os objetos e retornar à realidade normal. Quando os objetos foram devolvidos ao relógio na mansão, a maldição foi quebrada de uma vez por todas, e a mansão voltou a ser apenas uma casa abandonada. O estudioso e as outras almas perdidas foram libertados, mas eles carregariam as cicatrizes de sua terrível jornada para sempre. A cidade finalmente encontrou alívio, sabendo que o mistério do relógio amaldiçoado havia sido resolvido, mas a lenda perduraria como um lembrete sombrio do que acontece quando a curiosidade encontra o desconhecido. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.